Música O sol se esconde sobre o teu olhar E te obriga a enfrentar Mais uma noite sem dormir As lutas em tua porta vêm bater Na intenção de te fazer Da caminhada desistir Com lágrimas nos olhos você é a hora Solução do adeus implora Forças pra sobreviver O céu se move porque Deus é pente O teu pranto ele tem Te manda alguém te socorrer Amém 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 O céu se esconde sobre o teu olhar O céu se esconde sobre o teu olhar Amém 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 O céu se esconde sobre o teu olhar Amém Amém O céu se esconde sobre o teu olhar Amém 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 A década que eu te vejo, vai te buscar Deus é vencer, é a forma que me livre Mas eu te contigo, Deus é vencer E eu vou te mostrar em você, está junto a Deus E pra mudar o corpo, vai te levar Você está só, amor, a dor, com a mente Você vem com a Deus, pra mim, de repente Deus é vencer, é a forma que me livre